E eu voltei pra vaquejada e agora não saio mais Essa é minha oreja bem doce, papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha vida, vaqueiro do desmantelor Mais uma do Wilton Chavez Sucesso novo do Luiz Carlos SF Eu tentei namorar, ser o cara direito Largar as minhas farras e o meu desmanteu Mas não consegui, foi mais forte que eu Saí pra beber com os amigos, vejo o que aconteceu Eles me levaram para a vaquejada Botaram um cavalo para o corredor Aí não resisti vendo aquela boiada Derrubei o boi na faixa e valeu o boi Eu voltei pra vaquejada e agora não saio mais Essa é minha oreja bem doce, papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha vida, vaqueiro do desmantelor E eu voltei pra vaquejada e agora não saio mais Essa é minha oreja bem doce, papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha vida, vaqueiro do desmantelor Eles me levaram para a vaquejada Botaram o cavalo para o corredor Aí não resisti vendo aquela boiada Derrubei o boi na faixa e valeu o gol Eu voltei pra vaquejada e agora não saio mais Essa é minha origem, é bem doce papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha vida, vaqueiro do desmantelor Eu voltei pra vaquejada e agora não saio mais Essa é minha origem, é bem doce papai E eu voltei pra vaquejada e agora não tem mais jeito Essa é minha vida, vaqueiro do desmantelor Sucesso novo do Scardos SF Simbora vaque